Maria Antuneta Tatajiba, artes, história e letras, fundada hoje, 16 de março de 2018, aqui no Sintio Histórico de São Pedro de Itabapuano, município de Limboso do Sul, sendo que a Maria Antuneta, natural desse município, quando o município de São Pedro de Itabapuano, nasceu em 1895 e veio a falecer aqui em São Pedro em 1928, dia 13, na verdade, foi o dia que fez 90 anos do seu falecimento. Então, eu me sinto muito feliz dessa nossa proposta, de nós termos decidido com essa academia. E eu quero trazer uns poemas, que ela escreveu, que é Canção de uma Tarde Churrosa. A encher de aljofres o colhão inteiro, o ar da chuva, e leve miudinha, soluça as mágoas como quem tem medo, numa linguagem que não se arreguinha, batendo manso e o manso na moreda. E leve, leve, bate assim. E pontinhas de vidro, o céu pideira, a chuva canta como um tamborim, abatendo as vidraças na cimeira, numa cadência insípida, sem fim. Lá fora, docemente soa, dos beirais descem fieiras de vidrilhos, O vento, o verde das colhagens assafrou, e perde os rires mágidos, o brilho da gás fina da garoa. No plume, o céu nem o manês gasou. Fria, a lufada passa, e a grinha ingente, retratada nas águas do baú. As árvores sacolhem doidamente, arrepiadas pelo vento sumo. E chove, e chove, e cresce este meu mal, diante do tédio que a alma me frustiga. Quando, na tarde de pano mortal, fico a ouvir a tristíssima cantiga da chuva, humedecendo o vieral. Mas canta, chuva amigo, canta que teu canto é doce, porque chora sobre os ramos. Teu canto é de quem sofre, embala. Ah, como é bom quando sofremos e choramos, achar que adormeça o nosso pranto. Aí, cheia de aljofres, o folhão e o dedo, foalha a chuva. E leve, miudinha, soluça as mágoas, como quem tem medo, numa linguagem que não se adivinha, batendo, manso e manso no argoleto. Aplausos